Tentaram me calar, mas eu não vou me calar. Vou falar. Vou continuar projetando. Sim! Eu não sou culpado pela má campanha recente do Grêmio. Os números que eu apresento aqui não interferem no desempenho do Grêmio dentro de campo. Joga esta noite contra o Criciúma, tem que vencer a partida. Independentemente de o Paulinho projetar ou não, quando o Grêmio poderá garantir a vaga, o acesso para a Serie A da próxima temporada. Neste momento, neste momento, a projeção para subir é de 57 pontos. Por quê? Quem está no G4 tem que ser melhor que o quinto colocado. Neste exato momento, antes da rodada começar nesta terça-feira, o Londrina é o quinto colocado com 38 pontos. 48% de aproveitamento. Projeção de 56 pontos. Quem está no G4 tem que fazer um ponto a mais. 57. Então, faltam 13 pontos para o Grêmio subir. Quatro vitórias e um empate. O Londrina joga sete da noite em casa contra o CRB. Se o Londrina vencer a partida em casa, esta exigência que está em 57 pontos vai subir para 59. Certo? 59. Se o Londrina não vencer, se der empate ou vitória do CRB, e se o esporte que joga 8 e meia no Recife contra o Nubro Horizontino também não vencer, então, se Londrina e se esporte Recife, se os dois não vencerem, a exigência que hoje está em 57 cai para 56. Então, vou repetir de uma forma bem didática. Antes da bola rolar nesta terça-feira, a exigência para a turma que está no G4 aqui, Cruzeiro, Bahia, Grêmio e Vasco, está em 57 pontos para subir. Se o Londrina vencer a partida, a exigência sobe para 59. Neste momento, faltam 13 pontos para o Grêmio subir. Se o Londrina vencer, vão faltar 15 pontos. E se Londrina e esporte não vencerem, a exigência vai cair para 56 pontos. Aí vão faltar 4 vitórias ou 12 pontos. Eu vou continuar projetando sim ninguém vai me calar. Até porque eu não sou responsável pelo mau futebol apresentado pelo Grêmio, pelo fraco desempenho do Grêmio nas últimas três rodadas em que perdeu para o CRB, empatou com o Cruzeiro e perdeu em casa para o Ituano. Eu não sou o culpado da incompetência do Grêmio. Que o Grêmio me mostre hoje à noite contra o Criciúma no Heriberto Wilson que eu estou enganado. Por enquanto, o Grêmio está sendo incompetente. essa marca eu não vou levar. Continuo projetando neste exato momento antes da bola rolar nos jogos da terça-feira 57 pontos para subir. Se o Londrina vencer a exigência sobe para 59. Se Londrina e Esporte Recife não vencerem cai para 56. Certo? É isso aí. Não vão me calar. Tchau. Tchau.